Bem-vindos! Kundalini não é a causa dos problemas. Interessante isso, né? Interessante. Difícil de aceitar também. Difícil de aceitar. Porque quando você está dentro de um processo de Kundalini, você tem uma série de dificuldades, uma série de problemas no seu dia a dia, na sua vida, coisas às vezes muito impactantes, realmente, que não tem como você dizer a culpa não é da Kundalini. Porém, a gente precisa modificar essa visão. Porque sem essa mudança de visão a respeito da Kundalini, você não consegue completar o processo. Você não consegue a estabilidade necessária. porque nós vamos ter um problema no nó, na altura do frontal, nós vamos ter um bloqueio no chakra frontal que vai implicar na visão da realidade e que vai bloquear o processo da Kundalini. Kundalini é algo natural. É algo humano. Eu não digo que a Kundalini é divino, é maravilhoso, é cósmico, não. É humano. É uma energia humana presente em todos os seres humanos, independente de qualquer coisa. E mais do que energia, é estado de consciência. Legal. mas por que eu digo que a Kundalini não é a causa dos problemas? Porque essa energia, na hora que ela se ativa, na hora que ela desperta e que ela começa o seu processo de ascensão, ela só traz benefícios. Ela implica em aumento de consciência, em mais lucidez, em mais capacidade, em mais percepção, em um olhar diferente para as coisas, que nos leva a um processo de iluminação. A questão toda surge a partir do momento em que nós passamos muito tempo tendo uma visão equivocada das coisas, olhando para a realidade e não satisfeitos com ela, indignados com ela, revoltados com a realidade, querendo mudar, 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 querendo mais, mais, mais. E esse modo de vida que nós temos, que é um modo comum para todas as pessoas do planeta, hoje em dia, praticamente, leva a criação de bloqueios, leva a criação de desvios de energia, a gasto de energia em um local ou outro do corpo, em detrimento de outro. Leva a uma situação de caos, um problema. Nós até vivemos 70, 80 anos, mas 70, 80 anos de sofrimento, de dificuldade, de complicações. Nós acumulamos isso. Nós acumulamos. Nós acumulamos. A nossa mente acumula isso. No corpo físico, no corpo energético, no corpo emocional, no corpo mental. Quando a Kundalini começa a se movimentar, o que ela encontra? esses bloqueios, esses bloqueios, essas energias estagnadas, essas crenças equivocadas, essa visão negativa da realidade, esse viés negativo de olhar tudo, só ver problemas, só ver trevas, só ver dificuldade. é isso que a Kundalini encontra. E ao passar por essas coisas, ao tocar nessas coisas, ela vai com certeza ativar, vai trazer a tona para a nossa consciência, para quê? para que a gente resolva. Só que, as pessoas não têm essa visão. Ah, despertou isso para me resolver. As pessoas pensam, ah, despertou isso porque eu tenho que sofrer. Despertou isso para me punir. Despertou isso porque é problema. Despertou isso porque a Kundalini é ruim, é negativa, é problemática. Essas coisas todas vão surgir para que você busque um caminho diferente, para que você tenha mais consciência na sua vida. mas a mente mal acostumada do ser humano hoje em dia, ao se deparar com qualquer problema, ela quer eliminar aquele problema imediatamente. Ela quer resolver aquilo imediatamente com menor custo, com menor tempo, com máxima eficiência possível. E aí começam a surgir os problemas. Porque quando você começa a ter um despertar de Kundalini, você vai precisar meditar, mas as pessoas não querem meditar. Ou até tentam, fazem cursos, cursos não levam adiante, não meditam. Você vai ter que ter uma atividade física. E, ah, hoje está chovendo, hoje está frio, hoje estou com preguiça, hoje eu fui do imitar, blá, blá, blá. E as pessoas não querem. Então, aquela energia surge, traz o problema com a consciência para ser resolvido, para ser encaminhado, e nós resistimos bravamente a ele. A essa ação. E aí nós temos sofrimento. Nós temos sofrimento. Passamos 15, 20, 30 anos cultivando hábitos ruins, pensamentos ruins, ideias ruins, atividades negativas, e depois não queremos resolvê-las. queremos que elas se esvaneçam. Não vai funcionar. Então, a Kundalini não é causadora de problemas. Não é uma coisa ruim, demoníaca, indigna. Não é uma coisa divina, tão, tão, tão distante do dia a dia. Não. É uma coisa humana, necessária, natural, que a maioria de nós vai passar por ela em algum momento. mas nós precisamos passar por esse processo. Tendo informação correta, tendo uma ideia correta, tendo um pensamento correto a respeito dele, para que a gente consiga nos portar adequadamente, para que a gente consiga se conduzir adequadamente no processo e passar pelo sofrimento que é necessário, porque alguma coisa vai gerar, passar pelas alegrias que são perfinentes, que também tem alegrias envolvidas, da melhor forma possível para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Então é importante que a gente modifique esses pensamentos. Muito importante. Até a próxima.